Olá eu sou a Parecida do canal Máquinas da Mãe hoje estamos fazendo um colete em malha inglesa coloquei 120 agulhas selecionadas um por um estou trabalhando com dois fios da linha industrial 228 regulagem zero passo o carro para a esquerda para colocar o pente uma inscrita do canal me pediu uma forma de fazer um acabamento embaixo ela mandou a foto que vai precisar fazer um colete para a filha rosane aí ele não tem barra ele não tem barra simples não tem barra dupla ele começa já com o trabalho da mala inglesa formando um desenho embaixo essa forma de fazer o trabalho é simples ele dá um efeito bem bonito aqui eu fiz já a parte das costas então eu tenho um exemplo ele forma esses furinhos bem no início como é que é feito isso aqui foi posto uma carreira costumeiramente faz-se um tubular para início então aperta o primeiro parte ergue o PR e vem para a direita novamente para a esquerda essa seria a hora que nós desligaríamos o parte e o PR porém para fazer aquele desenho ali eu faço duas carreiras duas vezes aqui foi uma em cada cama uma na parte da máquina uma na parte da fronteira venho mais uma e mais outra então eu fiz quatro carreiras de tubular aqui fecho agora desligo máquina baixo o PR e venho para a direita já na regulagem de trabalho para ela firmar bem regulagem 3 tanto máquina quanto frontura na regulagem 3 estando o carro à direita elevo o PR novamente e elevo essa alavanca lateral que é auxiliar do PR o PR para formar a malha inglesa essa forma de malha inglesa faz-se com essas duas alavancas erguidas carro da máquina normal sem mexer nada e agora é só tecer o modelo do colete que ela mostrou é reto é básico não tem cava ele segue reto nas duas laterais e é curtinho esse que eu preciso fazer agora também é curtinho ele chega na altura da cintura e não tem acabamento então aproveita aqui tinha um nó então aproveito para mostrar como fazer esse tipo de colete que é muito bonito ele fica uma malha fofa ele fica uma malha bem delicada sem acabamento nenhum na cava então ela precisa estar perfeita o decote eu tirei em linha de outra cor porque depois eu mostro duas formas de acabamento com esse mesmo colete aqui vai ser um decote redondo então eu vou chegando próximo ao fizemos ombro eu vou chegando próximo à altura de início do decote somente reto tecendo em malha inglesa regulagem para mim aqui a regulagem 3 ficou perfeita um detalhe para fazer ponto malha inglesa preciso de pesos embaixo eu tenho um bem centralizado e um em cada ponta esse trabalho também que vai ser com lateral perfeita ele não pode ficar pendendo o pente tem que ser bem centralizado mais um detalhe cheio de detalhe hoje mais um detalhe quando se trabalha com dois ou três fios em malha inglesa não pode levar o carro com muita velocidade qualidade porque às vezes isso acontece às vezes de um fio pegar na agulha fazer o ponto e o outro não então dá uma falha então leva o carro com calma devagar sempre observando se houve alguma falha corrigir ali porque não dá para corrigir depois que terminou de fazer a peça eu fiz nas costas 220 carreiras antes disso na frente eu preciso começar o decote então antes de chegar em 220 eu preciso calcular o tamanho de decote com 34 carreiras antes do final fiz 220 menos 34 eu começo a fazer o decote cheguei então em 186 carreiras mas é para esse modelo aqui se você quer um decote mais embaixo precisa começar ele com mais distância às vezes 40 carreiras já é uma quantia suficiente às vezes 50 por que 50 carreiras antes começar porque a malha inglesa encolhe em altura ela dá uma diferença bem grande não é igual uma malha lisa não é igual um outro tipo de malha ela encolhe então se você faz muitas muito próximo ele fica um decote quase imperceptível existem duas formas de fazer esse decote tirando os pontos que não vão ser usados aqui ou usar em suspenso eu prefiro usar a máquina em suspenso o cuidado é que precisa ter peso para aquelas agulhas que vão trabalhar deixei 40 pontos para o ombro não deixei 40 agulhas para o ombro não 40 pontos porque é selecionado um sim e um não então 40 agulhas conto 40 mais as que eu preciso para o arredondado do decote e as demais eu deixo todas em suspenso aqui eu vou só deixar três para o redondo em suspenso na lateral esquerda depois elas retornam ao trabalho contando o marcador de carreiras aqui contando as carreiras que eu vou precisar até o ombro eu ponho a máquina em suspenso é no H coloco a frontura no suspenso também é no H essa asa lateral de um lado e do outro do carro agora é só cuidar para que as agulhas trabalhem já que eu tenho peso somente na parte de baixo se preciso uso os ganchos laterais venho para a esquerda e levo uma de cada lado cuidando uma do lado da máquina e uma do lado da frontura cuidando para que essa da frontura o fio passe por trás dela e essas que foram próximas aqui precisam trabalhar percebe que aqui um fio ficou por cima formando uma laçada isso eu não quero eu quero ele perfeito então eu tenho que refazer esse ponto manualmente cuidando para ele não cair isso acontece por falta de peso e só na primeira carreira então cuidar das próximas elevo uma na máquina e uma na frontura e cuidar dessa vizinha dela aqui para que ela trabalhe bem nessa vez ela trabalhou porque eu segurei com a mão por baixo subo novamente mais uma agulha e agora nós vamos tecer até completar 220 carreiras segurando sempre com a mão por baixo e cuidando das outras também para trabalhar e agora nós vamos fazer um fio de cada um e agora nós vamos fazer um fio de cada um Vamos lá. Sabe aqueles ganchos? Só coloco o gancho aqui. Esse é um trabalho que eu não gosto muito de usar com gancho, porque o gancho repuxa, às vezes, fiozinhos. E a mala inglesa, qualquer fiozinho arrebitado ali já dá problema. Mas eu percebo que preciso dele, então, vamos cuidar. Aqui, chegamos em 220, é o momento de começar o ombro também. Como fazer o ombro? Eu já estou com a máquina em suspenso, com os botões todos no H. Levo o carro para o lado esquerdo e elevo três pontos. Não três agulhas, três pontos. Venho para a direita e levo novamente três pontos. E aqui eu tiro eles do suspenso, ou baixando as agulhas. Ou tirando do H. Remalho esses e vou para o lado esquerdo. Aqui, o remalhado precisa ser bem delicado, soltando. Mala inglesa cede em largura. Então, o remalhado não pode ser muito preso. Eu preciso de um remalhado bem folgado. Para remalhar, passo os pontos para a máquina. Abro um pouco a cama da máquina e remalho. Abro um degrau apenas e remalho. O remalhado nessa parte de cima do ombro, preciso fazer ele bem folgado. Então, uma maneira de fazê-lo é, primeiro um ponto, depois faço um ponto apenas no remalhador. Pego um ponto, remalho, faço um ponto apenas no remalhador. Então, ele dá uma folga, deixa o remalhado mais aberto. Porque se eu pegar todos os pontos na sequência, como costuma ser feito, ele fica repuxando. A malha embaixo, que é malha inglesa, cede, mas o remalhado não. E isso na costura fica uma coisa horrível. Pego um ponto, remalho. Com o fio apenas, faço um remalhado no remalhador. Como se eu estivesse fazendo um ponto correntinha. Para fazer o lado esquerdo, eu preciso baixar os pontos. Não posso começar o trabalho da malha inglesa nesse lado de cá, dá uma falha. Segundo motivo pra não fazer o início dele pro lado de cá, é porque vai ter um fio. E como esse vai ser um acabamento rente, não tem acabamento, é própria malha que forma o acabamento. Eu não posso ter um fiapo aqui sobrando, nem uma aparência de um fiapo introduzido ali. Baixo, então, os pontos da máquina e da frontura, pra fazer o início desse lado aqui no centro. Começando ele pelo decote. Quantos pontos eu preciso baixar? Quarenta para o ombro e mais três agulhas que nós fizemos o elevado do decote. Outro detalhe, tirar pesos de baixo. Eu estava com três pesos fazendo a malha toda. Agora, pra esse lado, eu vou precisar de menos peso. Da mesma forma que o outro lado também, eu tirei os pesos, os grandes que estavam embaixo, porque nós não estávamos trabalhando com tudo aquilo de ponto. Se eu deixo, ele vai ficando espichado, diferente do restante da malha. Quarenta mais três. Esses que nós estamos baixando são os três pontos para o arredondado do decote. Os quarenta vão formar o ombro. Continuo com a máquina no H, frontura no H também. Trago o carro já até essa extremidade aqui, só que eu vou ter que engatar o fio. Não posso deixar o fio... Eu não posso introduzir o fio aqui, nessa altura, com essas agulhas elevadas. Eu tenho que introduzir o fio junto a essas aqui. Então, antes de passar o carro, antes de vir com o carro, eu já faço uma pescaria. introduzo o remalhador para puxar o fio, o início dele. Só veio um... Tem que ser os dois fios. Coloco um grampo embaixo para segurá-lo. Agora, passando por cima das agulhas, eu introduzo no carro. A máquina está em suspenso. Levo o carro para a esquerda, mas tenho que descontar as carreiras aqui. Nós tínhamos 186 carreiras. Marco essa quantia no contador para fazermos a mesma quantia de carreiras feitas no outro ombro. Venho para a esquerda e levo um de cada lado. Um do lado da máquina, um do lado da frontura. E observo a mesma coisa que nós fizemos antes. Olha a laçada por cima do ponto. Não dá. Tenho que refazer. Elevo mais um. Meia laçada. Tenho que refazer. Isso acontece nas máquinas. Então, se eu já sei o problema, não deixo acontecer. Último ponto elevado. Agora, sigo reto até 220 carreiras. E daí, faço o ombro da mesma forma que foi feito o lado direito. Preciso trazer o carro bem mais pra cá, pra que ele bata no contador de carreiras e marque. Aplausos. 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 . . . . . . Já inicio o ombro de novo. Remalho essas passando da frontura para a máquina. E essas no centro que formaram a base do decote, também passo para a máquina, posso arrematar com o remalhado ou tirar com linha de outra cor. Esse vai ter o acabamento de decote enroladinho, então voltei os pontos para a máquina, as duas laterais aqui é a base do decote e as duas laterais também. Coube a parte das costas e a parte da frente. Agora, em máquina apenas, regulagem 6. Tecer o enroladinho. Esse é um trabalho, o acabamento é um trabalho à parte. Dá para fazer inúmeros acabamentos um colete assim. Esse vai precisar ser enroladinho porque é encomenda assim. 20 carreiras, passo uma carreira para a esquerda em regulagem bem alta e remalho. Sem o fio, com essa regulagem alta, ele fica bem mais solto. E aqui, o decote redondinho fica muito bom. Esse foi a pedido, mas podem ser feitos inúmeros outros acabamentos para esse tipo de colete aqui também. Ele ficou com 45 cm de comprimento por 80 cm de largura. Na verdade, a cliente tem 84 cm de busto, mas o colete em malha inglesa estica em largura. Então, eu deixei ele com 80 cm mesmo. Não vai ter acabamento na lateral. Eu deixei a lateral aberta, vou costurar depois, só para mostrar o seguinte. Esse mesmo modelo também poderia ser aqui colocado botões. Botões grandes. Ao invés de costurar, simplesmente pregar o botão. Dobro uma partezinha e põe botão. Também ficaria um modelo bem interessante, bem bonito. Outro modelo, ao invés de fazê-lo tão curto, fazer da mesma forma sem a barra embaixo, com esse início que nós fizemos aqui. Fazer ele mais comprido e colocar uma cinta. Também não colocando costura na lateral, deixando ele aberto e colocando uma cinta. Também é um modelo bastante prático para se fazer, bastante fácil de se fazer. Aqui em malha inglesa, esse mesmo modelo sem cava, sem acabamentos laterais nenhum, com decote careca como esse, também poderia ser feito somente na parte da máquina. Aí, precisando de algum acabamento ou algum ponto que não precise acabamento nas mangas, nas cavas. Esse mesmo modelo, em malha inglesa, também caberia uma barra feita um e um, colocando aqui como acabamento de cava. É outra opção. Então, variedades imensas dá pra se fazer usando uma ideia simples assim. Esse acabamento redondinho, lembrando bem, ele precisa ser costurado pelo avesso, porque aqui em cima ele enrola, né? Então, eu costurei ele pelo avesso. Aqui ele vai ser costurado na medida que der para uma cava e o restante. Essa vai uma medida até a cintura, mas o mesmo modelo pode ser mais comprido ou do tamanho que precisar. Certo? Nossa ideia pra hoje, então, um colete em malha inglesa, com esse início aqui, respondendo a dúvida da Rosane. E esse início sem barra, é um início normal, feito com quatro carreiras de tubular. Aí, ele fica firme embaixo. O ponto malha inglesa, ele salta bastante e fica muito fofo. Só que tem que se tomar cuidado pra não puxar fios, porque em se tratando de malha inglesa, é um ponto que puxa fio bastante. Certo? Nossa ideia pra hoje é essa. Bom trabalho!